Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que vaza fotos de DJ Ives agredido e defesa do cantor, fala que ele foi agredido por sua ex-esposa Pamela Holanda e Léo Dias procurou Pamela pra saber desse caso e ela negou as acusações vem entender este vídeo, mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiro a missão é bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, mais uma vez este caso de DJ Ives vem tomando grandes repercussões em todo o cenário nacional dessa vez vazaram algumas fotos do cantor onde ele aparece bastante agredido e segundo o perfil de Luis Bat, ele alega que foi sua ex-esposa Pamela Holanda que lhe agrediu no mês de março e esse caso repercutiu bastante vale a pena ressaltar que na última semana vazou alguns áudios de uma suposta briga entre Pamela e DJ Ives onde Pamela deixa bem claro que ela vai querer se jogar do apartamento com sua filha esse caso repercutiu bastante, eu trouxe esse assunto aqui para vocês no canal e dessa vez este caso também está repercutindo bastante eu vou deixar essas fotos de DJ Ives aqui agredido para posteriormente agredido assim, ele está bastante ferido, não sei o que foi que aconteceu se essas imagens são verídicas ou não e o que nós dá para ver nitidamente é que é DJ Ives agora se essas fotos foram uma briga com sua ex-esposa Pamela Holanda ou não a gente não sabemos, tem que esperar aí esses negócios na justiça, enfim eu vou mostrar as fotos aqui para vocês para posteriormente eu mostrar o que foi que Pamela Holanda falou sobre este caso Pois é rapaziada, como vocês viram aí e acompanharam nas imagens, DJ Ives bastante ferido aí ninguém sabe o que foi que aconteceu daí algumas pessoas estavam falando que essas fotos aí foi uma briga entre ele e Pamela Holanda e aí ela foi lá e deu uma entrevista a Leo Dias e falou que negou essas acusações e eu vou ler um pouco aqui da entrevista na entrevista ela falou assim Leo Dias fala assim após imagens de DJ Ives, Pamela declara nunca vi assim depois que Luiz Bates divulgou neste domingo, dia 25 dos 7 fotos de DJ Ives ferida após uma suposta briga com Pamela Holanda no dia 12 de março, no apartamento do agora ex-casal em Fortaleza a coluna Leo Dias entrou em contato com a arquiteta que afirmou não saber das imagens e garante nunca ter visto o produtor daquele jeito entre aspas estratégia de defesa para me descredibilizar e atenuar a pena dele e Pamela ressaltou e ainda aqui a coluna Leo Dias continua na época das fotos o produtor procurou a polícia e denunciou o caso de acordo com o combate o material foi entregue à defesa momentos antes da prisão do DJ no dia 14 de julho por agressões a arquitetas fontes ligadas a DJ Ives disseram que os áudios da briga do casal exposto recentemente e as imagens serão fundamentais na tentativa de tirá-lo da prisão entre aspas Pamela falou nunca vi desse jeito deve ter sido uma briga dele com alguma no hotel da vida dele ridículo meu Deus disse Pamela e aí rapaziada ainda a coluna de Leo Dias ressalta mais algumas coisas aqui se você se interessar em lá ver vou deixar o link aqui na descrição mas o básico foi isso aqui que ela negou as acusações de que as imagens de DJ Ives ferido foi ela ela ainda ressaltou aqui na entrevista que essas imagens aí de DJ Ives agredido deve ter sido aí uma briga entre ele com algumas mulheres em hotel da vida foi isso aí que ela ressaltou mas aí rapaziada vindo da boca dela ou da boca de qualquer jornalista ou não acho que isso aí lá na justiça eles vão fazer um laudo lá pra ver se é assim se comprova ou não isso aí vai depender da justiça acho que não cabe ninguém julgar aqui e vamos esperar aí os próximos capítulos para ver o que é que vai dar nisso tudo mas enfim gente na sua opinião aí essas imagens de DJ Ives aí bastante ferido foi uma briga dele com o Pamela o que é que vocês acham disso tudo aí deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários porque ela é bem vinda bom gente muito obrigado por assistir até aqui eu espero vocês a qualquer momento não se esqueça de assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui do lado pra vocês beleza tamo junto e é nóis